com ela, Andressa Urá, que está aqui na televisão Antena 10, ela que vai lançar hoje na Igreja Universal o livro Morri para Viver, que retrata a sua história, que hoje a gente pode dizer que é uma história realmente vitoriosa. Tudo bom, Andressa? Prazer recebê-la aqui na televisão Antena 10. E o seu testemunho é um testemunho fortíssimo, que vai ajudar pessoas que hoje estão tão apegadas à fama, ao dinheiro, àquela luta assim, sei lá, descomunal por um corpo perfeito, ligam tanto para o material que esquece o espiritual, não é verdade? E ajudar também as mães e as pessoas também que sofrem com o uso de drogas, como a gente viu na matéria anterior. É verdade. Infelizmente, existe um mal na vida dessa pessoa e ela não tem culpa de ser assim, ela não tem culpa de ser dependente das drogas. Você acha que o meio realmente pode fazer a pessoa? Com certeza. Pode influenciar isso? Na verdade, isso vem por uma desestrutura familiar, coisas que acontecem na vida da pessoa e ela se torna uma pessoa assim. Digo por experiência própria. Durante 27 anos eu me tornei um ser humano desprezível. Algumas pessoas acompanharam no reality show a Fazenda. Eu era uma pessoa que tinha muita raiva, muito ódio, muita mágoa no meu coração. E eu passava por cima... Parece que você brigava contra tudo, contra tudo. Contra tudo, contra todos. Eu vim de uma família muito humilde. A minha mãe, ela me deu quando criança. Eu vou estar hoje contando toda a minha história. Toda essa história. Essa história você também relata no livro. Tudo está lá. Tudo, tudo, tudo. Exatamente. O livro Morri para Viver é exatamente tudo o que eu vivi. Eu não deixei nada. Eu tenho muita vergonha, sabe? Muita vergonha. Eu me arrependo de tudo o que eu fiz. Mas eu não posso mudar o meu passado. Eu posso é fazer uma nova história. Uma nova história. A partir de agora. Exatamente. Você falou agora... Só interrompendo você, desculpa. Mas você falou de família. Eu achei importante você ter falado da família. Hoje, o que você está passando, o que você quer... O que você retrata no livro. O que você tem para dizer. A tua família. Por exemplo, você tem filho. Essa, vamos dizer assim... Essa exposição da tua história. Do que você passou. Você não se preocupa, às vezes, assim... Poxa vida... Teu filho tem quantos anos? Meu filho tem 10 anos. 10 anos. Então, uma criança que tem 10 anos... As pessoas falam... Olha, tua mãe, aquilo, teve isso e aquilo. Como é isso? Como é que você vê? Como é que você age nesse momento? Muitas pessoas me perguntam isso. Poxa, você não se preocupa? Você está se expondo. Você está falando que você foi uma prostituta. Você não se preocupa com o seu filho? Eu te respondo. Eu me preocuparia, sim, com o Arthur, com aquela mãe que ele tinha. Hoje, não mais. Não com essa mãe que hoje... Exatamente. Porque, assim, bullying. Toda criança, eu acho que um dia já sofreu no colégio. Ou pode vir a sofrer. E eu vou estar do lado dele para passar por isso. Porque o exemplo agora ele vai ter dentro de casa. Eu até fiz uma postagem no meu Instagram, André Surac Oficial, que mostra o Arthur há um ano atrás. Há um ano atrás, ele estava com um perfil totalmente diferente. Eu deixava ele com o cabelo louro. Imagina uma criança de 10 anos fazendo o que bem entendia. E hoje, sabe, uma mãe diferente é o reflexo. A gente é o que os nossos pais foram. Então, antigamente, eu sempre me preocuparia com ele. Ou então, até mesmo que a própria vida impôs, né? Você falou que passou por dificuldades, né? Muitas. Olha, um jovem, por exemplo, uma jovem que tem 17 anos, que foi a idade com que você deve ter engravidado e deu à luz ao seu filho. Um jovem com 17 anos é uma vida de rebeldia, né? É uma vida que ele quer uma coisa, ele quer um sapato. A jovem, a mulher quer um vestido. O rapaz, ele quer sair, ele quer uma roupa legal. E às vezes a condição não dá. É, na verdade, no livro eu conto. Na verdade, a minha infância pobre mesmo foi bem na infância, logo que eu nasci, que a minha mãe me deu. Depois eu fui criada... Depois você foi criada por outra família. Por outra família. Esse senhor, ele me abusava sexualmente quando criança. Então, os abusos também me tornou uma adolescente rebelde. Casei aos 15 anos para poder ter uma família. O meu casamento infelizmente acabou... Sair daquele sufoco, né? Com a porta que você achou. O meu casamento acabou com 6 anos de casamento e aos 21 anos, por uma necessidade financeira, eu decidi me prostituir. Eu pensava em ter uma vida melhor, eu queria uma vida melhor. E infelizmente é o que acontece com muitas meninas. Elas acabam entrando na prostituição por uma necessidade financeira ou por curiosidade. Infelizmente eu pensava assim, eu não estou fazendo mal para ninguém. Só que eu não sabia que o grande mal que eu estava fazendo era para mim mesmo. Era para você mesma. Eu achei muito legal quando eu vi o título do livro aqui. Morri para viver. Porque você esteve entre a vida e a morte. Você esteve entre a vida e a morte na busca por um corpo perfeito. Usou o tal do hidrogel, aquilo quase te leva. E agora eu comparo você à história da Fênix, que renasceu, né? Das cinzas, o Fênix se atirou e renasceu. É um renascimento, é uma nova pessoa aos 27 anos com a consciência, né? Que como você falou hoje, você tem muito mais o prazer de ser a mãe, aquela mãe que você não pode ter sido. Você está sendo agora para o seu filho. Uma das coisas que eu mais me arrependo foi ter deixado o meu filho tantas e tantas vezes para usar droga, sabe? Para ir para as festas, ficar com as minhas amigas. Amigas dessas que me abandonaram o dia que eu mais precisei. Fugiu todo mundo, né? Eu aconselhava, para você ter ideia, eu aconselhava o meu filho a ter quatro, cinco namoradas. Porque eu dizia para ele assim, filho, se uma te trair, você não vai sofrer, você vai ter outra. Imagina que homem eu estava criando, sabe? Um homem que não ia respeitar a esposa. E respeitar, é verdade. Então assim, graças a Deus eu tive uma nova chance, sabe? Graças a Deus. Foi Deus. Foi Ele. Foi Deus. Só Jesus salva. Meu amigo, é por isso que eu digo, olha jovem, está aqui um exemplo. Hoje a gente pode olhar para essa moça como um exemplo. Há um tempo atrás, eu olhava para ela e via como uma pessoa comum, qualquer, que está misturada com o mundano, né? Mas hoje a gente pode olhar para uma pessoa que é um exemplo de transformação e pode dizer, você também pode. Você também pode, basta você querer. Existe algo bom dentro de você que você não deixa que se levante, que deixa que caia, deixa essa coisa boa que tem em você dominar, dominar a tua vida. Deixe Jesus também entrar na sua vida que é importante. Você sabe que algumas pessoas dizem, eu não acredito. Acho que isso aí é mídia, acho que ela está fazendo para aparecer, acho que ela está fazendo para vender livro. Eu não acredito nessa transformação, acho que daqui um pouco ela volta a ser tudo o que ela era. E eu entendo essas pessoas. Talvez se eu estivesse no lugar delas antigamente, eu também não acreditaria, sabe? Mas o tempo vai mostrar. Mas isso é um grande problema do ser humano, é não acreditar nas transformações. Nós precisamos acreditar nas transformações, não só das pessoas, mas na nossa própria transformação. Andressa, eu gostaria muito de conversar bastante com você, mas é porque o nosso programa é muito corrido. Eu quero deixar o endereço. Você põe um prazer, vamos deixar o endereço, vai ser hoje na Igreja Universal. Isso, às 19 horas. Qual o endereço? No centro. No centro. Aerolino. Aerolino de Abreu, pronto. Isso, 987. Pronto. Em frente à Praça da Bandeira. Praça da Bandeira, em frente à Praça da Bandeira, ali na Universal. Tenho certeza que muita gente vai, não só os próprios fiéis da Universal, mas outras pessoas que vão para poder acompanhar e também prestigiar esse depoimento e acompanhar esse livro, que eu tenho certeza é uma história de vida. Obrigado. Obrigada. Você nasceu de novo. Parabéns, tudo de bom, viu? Sucesso mais ainda na sua vida, Andressa Uraki.